Durante o treino do elenco de 14 atletas, dois deles estrangeiros, tem o acompanhamento da equipe técnica que avalia o desempenho físico de cada jogador. Muita conversa para acertar detalhes. É a preparação do time que disputa o paranaense e se prepara para o NBB, a principal competição de basquete do Brasil. O Pato já jogou cinco partidas pelo paranaense de basquete, venceu quatro e perdeu uma. A derrota foi aqui em casa contra o Londrina. Aqui também venceu o Maringá. As outras três vitórias foram fora de casa. Ponta Grossa, São José dos Pinhais e também a equipe do Campo Mourão. A primeira partida do segundo turno será neste sábado em Pato Branco, às sete e meia da noite, contra o São José dos Pinhais. Além de participar do paranaense, o Pato se prepara para o NBB, que estreia no próximo dia 16 de outubro em Campina Grande, Paraíba. É a única equipe do Sul do Brasil a participar desta competição. Representar o Sul aumenta a responsabilidade. Todo mundo está ciente disso daí. Eu acho que os jogadores foram escolhidos a dedo. A gente sabe que tem que dar o exemplo dentro e principalmente fora da quadra. Então é uma cidade pequena, uma cidade que tem... A gente já viu como é a atmosfera aqui, muita família, muita criança. Então a gente sabe realmente a responsabilidade de cada um de representar essa cidade. Mas o tempo tem tanto em que a gente não se lembra que ainda não tem umidade.